Música Está todo mundo na expectativa porque ainda não veio onda E está todo mundo esperando a onda Tem essa linha vermelha aqui atrás, que é com a façada da onda Na hora que a onda vem E lá começa a onda Só que até agora não veio onda nem muito Está todo mundo na expectativa esperando E eu também, claro Música Música Oi amor Não gostou da onda? Música Tadinha Na verdade a piscina é uma onda mais em sequência do que uma onda grande Eu achei que era uma onda grande Mas dava para fazer bagunça, fazer pé e tal Então a piscina aqui era bem calminha e virou isso aqui, muito massa Eles tem salva-vidas Ali atrás Música Quando a gente chega aqui você tem a opção de guardar suas coisas no armário Você vai nessa máquina que agora ela está fechada Agora está fechada e já está saindo Mas você vai aqui, digita um código E aí esse código te dá o teu armarinho Ele te diz qual armário é o seu Aí esse aqui eu botei minhas coisas E eu cadastrei um código de ter quatro dígitos Aí o que acontece? Aí você vai aqui, digita o seu código Aí você vai aqui, digita o seu código E destrava o armarinho Aí as minhas coisas ficam guardadas aqui Gente, falta 15 minutos para fechar o parque Já era pra ele estar indo para a rua, para a saída Mas eu não fui no toboado Eu descobri um outro toboado Porque dá pra ir uma pessoa só Uma boia E eu vou tentar ir nesse Foi bem gente boa, deixou eu ir E aí eu vou nessa Nesse aqui E agora eu vou Filmar No meio de costas, agora eu vou filmar de frente Yes Uau Uau Ai, é muito louco Uau 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 Eioucho Daí má louco Uau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau